Hoje, quero falar sobre um homem que foi muito cheio do Espírito Santo, o homem que foi muito importante para a obra de Deus. O nome dele é Saulo, que convertendo-se, tornou-se Paulo. A conversão dele, a história, é mencionada três vezes na Bíblia, em Atos. Três vezes é contada a história da sua conversão. História tão importante que valeu a pena ser contada por três vezes. Atos capítulo 9, no capítulo 22 e no capítulo 26. É repetida a história da conversão de Saulo para Paulo. Veja como é importante a salvação de Paulo. É a história da graça de Deus que se repete na vida de cada pessoa. Esta é a vontade de Deus, a salvação do homem, a salvação pela graça de Deus em Jesus Cristo, de todas as pessoas. Aquele homem que era um perseguidor da igreja, aquele homem que assolava a igreja do Senhor, um dia teve um encontro com o próprio Senhor Jesus. E ele perguntou, quem és tu, Senhor? Jesus não disse para Saulo, você está perseguindo a minha igreja. Ele disse, você está me perseguindo. Aquele que te persegue, ele está perseguindo Jesus. Aquele que quer o teu mal, quer o mal de Jesus. Aquele que quer o teu prejuízo, quer o prejuízo de Jesus. Jesus. Quem quer causar o dano ou o mal a você, é o próprio Senhor que quer fazer o mal. Então, por que me persegues? Aquele que te persegue, ele persegue Jesus. E ai daquele que se levanta contra os filhos de Deus, levanta-se contra o próprio Jesus. Eu quero falar com você a respeito de Paulo. Veja o verso 11, no capítulo 9. Então, o Senhor lhe ordenou, desponte, vai à rua direita e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Este é o melhor testemunho que o homem pode receber de Deus. Jesus testemunhou para Ananias. Olha, você vai procurar por um homem na rua que se chama direita, na casa de Judas. Procure por Saulo. Veja, ele está orando. Paulo estava orando. E Jesus estava mandando para que fossem até a casa de Judas procurar por ele, porque ele estaria orando. Deus vê quando nós estamos orando. Deus vê quando você ora. Enquanto você está orando, pedindo a Deus pelos seus problemas, as bênçãos de Deus. Enquanto você está orando, Deus está observando e tomando providências ao teu respeito. Veja o verso 19. O 17 também. Então Ananias entrou na casa e impôs sobre ele as mãos e disse, Saulo, irmão, o Senhor me mandou, ou seja, o próprio Jesus que te apareceu, para que recuperes a vista e que fiques cheio do Espírito Santo. O Pentecostes já havia passado alguns meses, mas, mesmo assim, foi ordem do Senhor Jesus que Ananias colocasse as mãos sobre Paulo. Ele estava ali orando e jejuando já há três dias, para que ele recebesse e fosse cheio do Espírito Santo e recuperasse as vistas, para que a visão fosse recuperada. Ele estava cego, porque o impacto da glória, aquele resplendor ali pelo meio-dia, foi muito mais forte do que a própria glória do sol. Veja, Saulo, ele era um terrível inimigo do Senhor Jesus, da igreja. Ele tinha autoridade para aprender, para matar, para julgar. Mas Deus tinha um plano para a vida dele. Deus tinha um plano para Saulo. E o Senhor resolveu conversar direto com ele, uma conversa direta, uma conversa franca, uma conversa, uma conversa face a face. Ele foi transformado completamente. Aqui fica um exemplo para nós. Quando uma pessoa tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, quando ela se converte, a transformação começa a ser vista. Existem muitas pessoas que dizem ser de Deus, que já aceitou Jesus por anos e anos, é a mesma pessoa, elas não mudam, tem errado alguma coisa. Mas ele foi transformado rapidamente. A vida dele foi mudada radicalmente. Ele permaneceu cego em jejum por três dias, mas estava orando. Ele estava em oração. Jejum e oração são características da vida de Saulo e daqueles que servem a Deus. Jesus. Foi um sinal evidente de que ele estava mudado. Agora a graça, o poder, a misericórdia estaria vindo sobre ele. Veja. Ele agora estava se tornando um amigo de Jesus. De inimigo, agora se tornava um amigo de Jesus. Paulo agora seria um novo homem, a nova criatura em Cristo. Segundo a Coríntios 5, 17. Galatas 2, 20 fala também sobre isso. Quando Ananias encontrou-se com Saulo, com Paulo, amando do Senhor, ele estava orando. O coração estava clamando por Deus. Ele estava agora se preparando para ser um novo homem em Cristo, com uma nova vida em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ele ficou relutante com a palavra para ir encontrar com Paulo, o Ananias, porque ele sabia quem era aquele homem. Mas ele não temeu, ele foi. E foi muito bom para Paulo. Vai, porque este é para mim um vaso, um instrumento para levar meu nome perante reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostraria o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Era isto. Ele ficou cheio do Espírito Santo. Foi batizado. Ele foi um homem muito valoroso para Deus. Foi um vaso escolhido. Ele foi um homem muito valoroso. Ele viveu depois e morreu mais 34 anos para o Senhor Jesus. Ele foi decapitado aos 68 anos de idade. Ele viveu 34 sem Deus e 34 com Deus, servindo o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo permaneceu na vida dele. Ele fundou sete igrejas, escreveu 14 cartas, 13, se foi mais um Hebreus 14. Foi um homem muito importante para o Evangelho. Ele se tornou conhecido como o grande apóstolo Paulo. Jejum e oração é para os cristãos que querem receber a unção do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. Que você possa compreender, que você possa entender que Deus está nos dizendo aqui hoje. Ele conhece os nossos corações. Ele conhece. Ele sabe quem somos nós. Ele tem determinado coisas grandes para nossas vidas. Por exemplo, os teus sonhos, os teus projetos são para Deus apenas rascunhos, porque o original dos teus sonhos, dos teus projetos estão nas mãos de Deus. Paulo, ele não tinha nenhum projeto, ele não tinha nenhum sonho, além aquele de perseguir e querer destruir aquela nova seita que os judeus perseguiam e detestavam. Mas Deus tinha planos concretos para a vida de Saulo. Deus tinha coisa muito grande para ele. Então Deus, ele quer nos dizer aqui neste texto, na conversão de Saulo, que se tornou o apóstolo Paulo, que é possível um homem mudar, é possível uma mudança radical, é possível ser uma nova criatura. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa a cada dia ser contigo. Que você seja também uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa cheia da capacidade de Deus. Que Deus seja contigo a cada dia, em nome de Jesus. E quero te deixar um lembrete. Se inscreve no meu canal, se ainda você não se inscreveu. Compartilhe com os teus contatos para que outras vidas sejam abençoadas e o nome de Deus seja engrandecido. Que o Senhor abençoe muito a tua vida, é que eu te desejo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.